Música O DVD Os Insetos e o Homem contém vários pequenos vídeos que foram produzidos para um público em geral com a finalidade de divulgação dos conhecimentos científicos mas sempre com a intenção de ser também um material que possa ser utilizado em uma aula normal de 50 minutos além de dois vídeos produzidos especificamente para contextualizações de questões mais gerais para obtermos imagens inéditas de vários comportamentos tal como comportamento de corte, predação, mecanismo de defesa, parasitismo, comportamento de cópula entre outros, percorremos milhares de quilômetros de carro a pé e até de helicóptero através da mata atlântica que é um bioma com uma das mais elevadas biodiversidades e que infelizmente está entre os cinco biomas mais ameaçados do planeta poderíamos falar por horas sobre a importância dos insetos nos ambientes naturais e na sua associação com o homem, no meio agrícola e urbano mas vamos começar esta apresentação com uma visão popular sobre os insetos rato, 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 não é inseto? Não, é? e quais insetos você conhece além de baratas e borboletas? é, cavalo, cobra, rato, galo, galinha eu tenho dez vezes mais medo do rato do que da barata mas você acha que todos esses animais que você falou são insetos? são insetos e transmite doença, o rato transmite eletrospirose e a borboleta é um inseto? não, a borboleta faz bem pra gente ela transfere muita energia pra nós apesar de que na realidade muitos insetos são transmissores de várias doenças além de causarem enormes prejuízos às lavouras ficou muito claro neste exemplo que os insetos sofreram décadas de propaganda negativa a tal ponto que a simples palavra inseto tem uma conotação pejorativa significando algo ruim a nossa proposta para um trabalho em sala de aula é utilizar um dos dois vídeos da série Saberes que apresentam uma pequena amostra sobre o conhecimento popular sobre essas duas ordens de insetos que foram escolhidas justamente porque tem uma conceituação antagônica para o público em geral no vídeo Saberes, borboletas e mariposas que trata dos insetos da ordem Lepidóptera ficou bem claro que a população tem uma boa afinidade com as borboletas e não tem muita antipatia pelas mariposas mas na sua forma de lagarta estes insetos impõem fortes prejuízos à agricultura e podem ser responsáveis por acidentes que podem levar a óbito um ser humano o leque de problematizações que podem ser feitas com esse vídeo vai de questões ambientais até questões da evolução da língua portuguesa o que pode ser trabalhado com a insistente corruptela da palavra lagarta ou com o neologismo já no vídeo Saberes, baratas que trata dos insetos da ordem blatária historicamente evitados pela população também podem ser tratadas questões ambientais como a importância desses insetos nos ambientes naturais e os problemas que causam no ambiente urbano é muito barato muitas vezes a gente tem até barato dentro do feijão é bravo, é bravo, é bravo assim como uma infinidade de outras questões como as culturais pois a entomofagia apesar de ser uma prática secular sempre esteve calcada em insetos de ambientes naturais e rurais e não em uma espécie que se desenvolve em galerias de esgoto e pode carrear vários patógenos perigosos as respostas para várias questões podem ser encontradas nos vídeos seguintes e na parte dos extras mas também podem ser pesquisadas pela turma em outras fontes cabe assim ao professor a estratégia de utilização dos recursos disponibilizados no DVD seguindo nossa sugestão ou não pode ajudar a tirar alguma dúvida que aí no caso é claro vai ter um professor, uma professora mais bem informada do que eu no caso que aí sim os alunos, alunas vão fazer perguntas e vão ser esclarecidas sobre alguma coisa que tenha dúvida mas da minha parte eu acho muito interessante esse trabalho de vocês que é uma coisa que às vezes assim a pessoa olhando não dá muita importância mas tem muita importância que no mundo que nós estamos vivendo hoje o ar que a gente respira poluído uma série de coisas sinistras água que dizem que está para acabar e água nós temos bastante mas está por aí eu acho interessante então coisa que às vezes parece não ter tanta importância mas é muito interessante e importante a pessoa saber e passar para outras pessoas para poder ter mais um cuidado daqui para frente com o que a gente está fazendo com o que está agindo para se alongar um pouco mais com qualidade de vida melhorar um pouquinho a qualidade de vida a gente agradece agora... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL